O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Itu para reafirmar apoio ao deputado Rodrigo Moraes, que é pré-candidato a prefeito na cidade de Itu. Bolsonaro esteve em Itu neste fim de semana, na sexta-feira, atraiu milhares de pessoas ali nos arredores do hotel próximo ao Jardim Paraíso 2. O pré-candidato Rodrigo Moraes falou no discurso que acredita em tempos melhores para a cidade de Itu. O deputado, ele, agradeceu a presença do público, dos pré-candidatos a vereador e também aos apoiadores. E lembrou o incentivo que sempre teve do pai dele, dos pais dele, o ex-deputado federal José Olímpio, para que ele entrasse na vida pública com a missão de ajudar as pessoas. Dezenas de autoridades marcaram presença. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado André do Prado, também outros parlamentares, prefeitos e vereadores de Itu e de toda a região.